Olá, vamos ser eles voarem, imagens aéreas, túnel de Itaguatinga, drone e filma, obra 67.2. Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone e filma, obras do túnel de centro de Itaguatinga, 67.2. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo da inscrição. Você acha que serão entregues essa obra do túnel de Itaguatinga até o primeiro bimestre ou segundo bimestre de 2023? Comente abaixo da inscrição. Proviometro, ajuda a medir prontos de estrade na obra do túnel de Itaguatinga. Chuva pode impedir a execução de vários serviços essenciais para a construção civil, como terraplanagem e concretagem. O canteiro de obras do túnel de Itaguatinga não é mais uma estação meteorológica, mas tem seu próprio proviômetro. O equipamento usado a mensurar o volume de precipitação ajuda a medir também o índice de produtividade pela equipe. Isso porque as chuvas em maior ou menor grau impedem a realização de diversos serviços essenciais para a construção civil. Marcamos 285 milímetros de precipitação no meio de dezembro, uma média de 9,5 milímetros por dia. Choveu praticamente todos os dias, com exceção do dia 29. Lamenta o engenheiro José Alfredo. A terraplanagem, por exemplo, não pode ser feita com volume de chuva maior que 4 milímetros. Já a concretagem de pavimento deve ser interrompida quando a marcação ultrapassa os 15 milímetros. A unidade de medida usada para calcular o volume de chuva só 1 milímetro. O litro e o metro quadrado, onde 1 milímetro de precipitação equivale a 1 litro de água por 1 metro quadrado. Traduzindo, se chover 1 litro de água, em um espaço de 1 metro vezes 1 metro, um espelho da água com 1 milímetro de altura será formado. Se o volume registrado for de 5 milímetros, serão 5 litros de água por 1 metro quadrado. O túnel de Itaguatinga, a conferência do promiômetro, é feito duas vezes ao dia, às 7 horas e às 17 horas. A medição da manhã nos dá a informação sobre precipitação da madrugada. Já do final da tarde, você vai indicar quanto choveu ao longo do dia. Explica o engenheiro de produção, André Barbosa. Somamos os dois valores e transferir o resultado para uma planilha. Assim sabemos se a chuva afetará o serviço na hora. E vamos lá. Olha aqui. Essa aqui é a concretagem da rampa de subido BRT, as paredes laterais. Esse é o túnel sul e o túnel norte. Ambos túneis praticamente terminados. Já tem exaustores, placas cimentistas laterais, agora placas cimentistas na parte superior. Coletor, iluminação de emergência e iluminação normal de LED. Sistema, olha aqui, Sandu Norte. Aqui é onde era a antiga city. Olha lá no fundo, o restaurante de São Paulo. Outlet de sapato, Guilebara, feira dos importados de Itaguatinga. Sandu Sul, policlínica aí. E olha a novidade, essa impermeabilização nessa parte de baixo aí. Se vocês sabiam que essa impermeabilização tem sensores para saber aonde a impermeabilização está rompida. É, isso mesmo. Olha as paredes novel lá daí. E comente a descrição essas cavidades que serão. Dreno secundário. Respiro. Vazamento. Souber, comente abaixo de inscrição. E não deixe de assistir outros vídeos nossos como obras do Hélio, Avenida Hélio Prates. Terceiro acesso de águas claras. Viaduto Recanto da Desenba inaugura a parte de baixo, agora a parte de cima voltou a toda força. Viaduto Riacho Fundo 1. Bem devagar por sinal, fazendo suas estacas. N3 quase pronta, com sinalizão vertical e horizontal já prontos. A revitalização da Praça do Relógio é o projeto mais adiantado e aguardo a publicação da portaria para ser aprovada. A Praça do Relógio terá recuperação do piso em pedra portuguesa, manutenção da fonte, criação de calçado acessível, instalação de bancos e lixeiras, iluminação e a conexão dela com o projeto do boulevard que está previsto acima do túnel de pagotinho que está sendo finalizada. A área de entorno do relógio será preservada devido ao seu tombamento. E olha a sala técnica, onde ficará três geradores, uma caixa d'água para incêndio, sistema de controle dos exaustores e sistema de incêndio, câmara de monitoramento também. E também terá três escadas de acesso de emergência do túnel, que sairá um aqui em cima no comercial e outros dois até a sala técnica. E olha, ó, sinalização aí, ó, concretando firme e forte as escadas de emergência. Não deixe ver também obras do Sobradinho, Viaduto Sobradinho, Viaduto Itapuã e Itapuã Parque. Caso queira sugerir uma obra, se der, faremos para vocês. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe a sua rede social no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo, e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebem de vocês por esse trabalho feito. Feliz 2023 para todos vocês e seus familiares e até o próximo vídeo. Muito obrigado!